Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Cabalão, cabalão, cabalão! Cabalão, cabalão, cabalão! Eu as vezes aqui! Bah, bah, bah! Ah, ah, ah! Amigo, deixa eu começar, deixa eu jogar também! O jogo é ser! AAAAAAAH! Porra! Caramba, caramba! Graça, caramba! Puta, rapaz! O primeiro herói não usa capa, ele fuma maconha, porra! É a batalha do século! Quem vai emergir victorioso? A batalha começou! Fute! K.O. Perfeito! Perfeito! O bicho é meio doido mesmo, né? Quando ele roda esse yo-yo, é a desgraça do amor, né, véi? Tô querendo dar um pé nele, ver se eu consigo, véi! Se eu conseguir dar um pé nele, eu vou ficar muito feliz! Eu já consegui... Olha pra isso, véi! Como é que o cara conseguiu me pegar quando eu tinha desviado dessa merda? Vai tomar no cu, meu irmão! O que é que é? Aqui quem tá jogando é um homem, não é qualquer outra coisa não, caralho! Olha pra isso! Como é que o cara fala um negócio desse? Olha pra isso! Vai tomar no cu, meu irmão! Que porra é essa, rapaz? Pega aí! Pega esse burro aí na boca! Rapaz, pode vir do menos esse ataque aí, véi! Quando vem isso aí, já deu ruim! É ruim mesmo, véi! Vai tomar no cu, meu irmão! Que dash escroto do caralho! O cara é rápido do canto e pega no cara, véi! Toma aí, ó! O amassaboi! Porra, véi! Porra, véi! O cara tá doideira de uma hora pra outra! Que porra é essa? Acabou bater a pumba do cara, tá enrolada, véi! Na cintura, pô! Esgraça! Ele vai se transformar! Tu me espantou! Isso aí! O cara caiu! O que tava bom, ficou ruim! O que tava ruim, vai ficar do caralho! Pra ele! Ei! Eu sou com raiva, hein! Por que? Semança! O DRAMANGO! O DRAMANGO! AI A ATERRA DA PANDEIRA! A da peste! O cara bata pro lado, aí vai pro lado Aí a tela roda Aí o cara quando bata pro lado, é mal lá detrás Aí fudeu, aí o cara morre Aí uma pancada, o cara não vê nenhum HP direito Meu irmão, o cara só vê a desgraça acontecendo Meu pai atrás dá até um gritinho de dor E olha que ele é de videogame Pegou no ar, meu irmão Caralho É foda, pô, ele só bate pra deixar tetraplégico, meu irmão Ele só bate pra arrombar a boca do balanço Não brinca com o negócio, não Que tal, velho, tá não, velho Pra isso, pô, vai tomar no cu Como é que em pouco eu vou lidar com o negócio desse, velho Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Eu tô com medo, pô, eu vou me fuder Me fudir Ei Que tá vendo que eu tô vendo ninguém, cadê o bicho? Pense num cabra que tá com medo que sou eu aqui, velho Agora sou eu e você, meu gostoso Isso Chupa a minha caceta, caralho Filha da puta, caralho Pô, foda, porra Espeita a minha história, caralho É videogame, porra Pra se fuder Eu digo a você que é hoje É hoje Hoje é o dia Que eu vou morder esse filha de uma puta Só isso Fá 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 C U C C D D Faculdade Acabou, porra Não tem nem um L Pra que L? Não tem não, porra, L não Ficou esquecido de botar na sua letrância Vai tomar no cu Foda Foda mesmo Você é burro Eita Aperte, meu irmão Rapaz, mas minha visca ali explode, né, porra Além de burro, é idiota Eu vou saber que essa porra aí não explodia Cara, como é que eu faço pra mutar o Tomé, velho? É sério É... Faz o seguinte, ó Aperta ESC Vai em configuração E segura a minha rola Que eu não faço ideia como faz isso, velho Ai, caralho O atalho, né, velho Eu acho que a grande maioria aqui O primeiro pornô deve ter sido Emanuelle Na Band Rapaz Canal do Boi também, mano Canal do Boi Canal do Boi? Poxa Canal do Boi, pô Canal do Boi Canal do Boi É, porra Tá ligado aqueles canais que ficam vendendo boi? Eu acho que é agro canal Ou assim Pô, os caras vendem boi, pô Não tem pornô não, velho Tem dois aí dentro, viu? Da peste Poxa Ixi Eita, que a batalha Vai lá, vai lá Mais um Vai chegar um pulmado Eiii Tem um caca pulando, rapaz Filha da puta mentiroso, fiado Ladrão, caca do caralho Ele saiu com... Ele saiu com pico de vida O caca pulando, que porra é essa, velho? Massupilando, velho Eu nunca consegui matar um cara pulando, velho Eu nunca consegui matar um cara pulando E o cara conseguiu fazer o impossível Como é que porra que ele fez isso, meu irmão? Vai se fuder, porra Chuquiu de melancia Na moral Bicho, quem foi isso aí, velho? Vai matar um cara pulando mesmo, velho No Meu irmão filipina Felipe Onde está você, Felipe? Filip... Filipani, man, how do you... Are you fine? They killed the butchery. Did you see? Hey, man, are you... Are you avoiding me? Why are you avoiding me? I just want to be your friend. So, the black ewe, give to me. Give to me, daddy. So I can hit some shoots from... You know? The cat is ignoring me, man. So... You don't like to talk too much. Aren't you? Only Traveka's talk to watch. There's a whole team, Vito. I just want to play a game. He's two. I can't hear you. It's a lot of people, man. It's a lot of people, man. I can't hear you, man. I can't hear you. I can't hear you. I can't hear you. I can't hear you, Vito. K doido. Me... Seis doido também. TB e... Interrogação ao contrário. Cara, eu tô perdido. Eu não achei isso aqui, não. TB. Seis doido. Ah, tá. Seis... Cara, que parte de não repita o que desgraça que eu falo pelo amor de qualquer coisa. As crianças morreram porque você repetiu o que eu falei. Não se repete. Mas a ordem era seis. A ordem era seis. Mas o fora é que ele falou... Ele falou TB antes, caralho. Ele falou seis. Ele falou... Ele falou TB. O Vitor acertou dessa vez. Eu falei TB, mas eu falei... Cara, não repita o que eu falo. Simples. Não repita. Acabou. Vitor, pior que o criador do jogo... Bennett VAIL. DESCRAÇA. Super Uzzi. Vai te dar um pouco aqui. Deixa eu te dar o nome do cara aí. Isso é no mar? É no fundo do mar, é? É né, é Bob Esponja, eu vi não o Molusco aqui. Essa amizinha, essa live é o oferecimento dele. Da sua mãe, aquela cachorra. Tem história desse cara ter parado dentro desse caldeirão aí? Tem, sabendo. Ele foi dar o cu, caiu de cabeça pra baixo, aí conseguiu se organizar no caldeirão. Aí não conseguiu travar porque as pernas quebraram e ele ficou aí do jeito que tá. Aí ele só se mexe com o martelo. Pergunta se ele tá bravo agora. Tá tendo que ir aqui, hein? Oxi, tá louco, hein? Psicopata. É o maluco, hein? Ele tá até calado. Tá fantasia? High level gameplay. Pelo lado da puta, eu ia pulei quando eu consegui escapar dessa merda, né, velho? Ó, vou colocar uma mina nesse carro aqui e a gente segue viagem. Mina anti-tanque armada. Uma mina dentro do carro, dentro do carro. Tá devendo jogar, tem o nome do jogo Fibonaut. Eee, amigo. Eee, amigo. Logo a língua pra morrer, logo a língua. Cara, no degraude, teve uma vez que eu tava na festa. Um viado lambeu minha língua, degraude. Eu não dei o muro. É o quê, rapaz? O quê? Não ouvi isso, Victor. Alguém clipe isso aí, por favor. É minha orelha, cara. É minha orelha, cara. É minha orelha. Matei o merda, desgraça capivara, filha da puta. Olha o cupim, olha o cupim. Vai, vai, que nós vamos tentar entrar louco. Destrói, destrói. Eita, que porra doido. Vamos jogar flecha vinda, piado. Matei, matei aqui. Vai, vai. Tô aqui, degraudei pleno. Muda o homem. Uuuuh. Ó o cupim, ó o cupim. Ó o cupim, ó o cupim. Fábio, Fábio, você matou o Zanfa? Matou. Como eu vou saber? Os carregaram flecha. Porra, Fábio! Fudei a G-Black de novo, rapaz. Fábio matou o filho, rapaz. Viu a ganhar essa. Viu? 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 Relaxa первый Bichoonto, certo? Ele te escuta! Calma boca, cabeça de filha da put tamca. Viu? Você tá pegando fogo? Percebi, viado cabeçuda a desgraça. Viu bem, YO? La lgra me grita, tá eu garanto. No pé do ouvido do cara. Bicho levanta, vamos, bicho, levanta, vamos, bicho, levanta, vamos, bicho, levanta, vamos, bicho, Meu, velho! É, tipo, quando ele vê, ele só vem. Isso é maluco, ele só chega, velho. Belly Gol! Belly Han! O cara aperta o botão de esquiva, parece que ele para de esquivar na hora. Bem pra caralho, briga foda, vapor da peste e o cara... Eu roubi! Minha bomba! Eita! Ela ainda tá de pé! Eita! Tô de pé pra caralho! 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 Use preto, meu filho, porque o seu pai é um cadáver. Vai tomar no cu! Até que enfim morreu! Porra, porra, filho! Ah, não, amigo! A capeta tá acabando, velho! Vai chegar no momento da vida que fodeu! É isso aí! Eu vou bater e sair! E tem como sair? Tem... Sai pra cantinho não! Quer sair pra desgraça! Fodeu, velho! O cara não para de bater não! Quando ele engancha, a pau tô querendo sair daqui! Tô perto da pica de uma pilastra! Só uma forra mesmo! Toda hora é uma pilastra, meu irmão! Olha pra isso! A minha vida voltou ao normal! Eu tenho uma peste de uma pilastra lá, eu me fodo! E usa dois eixos frescos aqui nessa merda! Ele dá duas tapas na cara, meu irmão! Caralho, velho! Fico puto quando eu vou usar um HP e eu apanho, caralho! Sai daí, amigo! Capita do céu! O caba tá hostil, rapaz! Caralho, não vou conseguir usar um HP! Filho da puta, não vai deixar, porra! Eu sabia, esse cara é foda! Vou dar um parry nesse cara, velho! Vou dar um parry uma porra! Sai, amigo! Vai embora! Usa um HP, usa o filho! Não pode, não dá! Eu fui tentar dar um parry! Eu, logo eu dar um parry! Ele é foda, ele é diferente! Eu entendi! Porra, não! O cara não deixa eu usar um HP! Como é que o cara brinca aqui? É um playground que só ele tem acesso! Ele é o valentão da escola! Só, só vai embora! Só vai embora, filho da puta! Só vai embora, caralho! Não dá pra usar um HP! Porque o caba não deixa metade do HP pra lá, meu irmão! O caba tira! Esse HP usado, porra! Sai, sai! Só sai! A pilastra! É parede! É o móvel! Caralho! Olha a espada do cara, velho! Grande mené, uma bonica! Pronto! O cara usa o HP! A hora que ele bate! A hora que ele bate! Bota aqui, ó! O negócio é! Ele bebe como se estivesse apreciando a cachaça, velho! Aqui, ó! Devagar, meu irmão! Pega o negócio aqui, pá! Acabou, meu irmão! Joga o negócio fora e vai pra luta, caralho! Pra que guardar a garrafa? Só já gastou! Cadê o Loki? Cadê o Loki, porra? Olha o Loki dessa merda! Como é que é? Vai tomar no cu! Se é uma coisinha que é do caralho, é você usar o HP e apanhar! É basicamente a mesma coisa que dá vontade de cagar com o termo no banho, velho! Obrigado! Pô, na hora que eu tô subindo, velho! Não dá nem tempo do cara desviar de novo! É subindo e tomando o cu, meu irmão! Como só os caras tomando banho na cadeia! O cara pega o sabonete, o cara vai e enfia a pica! Caralho! Quero bater! Caralho! Eu quero bater! Eu tô batendo! Filho da puta! Não pega! Porque nunca pega! Só um! É só aqui! Porra, meu irmão! Sai! Isso, amigo! Esse cara é quem? The Mela who? The Mela bicha! Arrombado! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Puta merda! Pegou! Fudeu! Usa o otário que eu tô vivo! Sai daí, amizade! Isso! Não fica do caralho! Isso! Usa o bagulho! Usa outro e usa outro! Aproveita o ruim! Não pode! Filha da puta! Quero metade do HP na brincadeira! Isso! Tá bom! Fudeu! Agora ele enlouqueceu! Não tá dando espaço pra desviar! Nem jogar! Só quem joga é ele! Sai daí! Nem tem quatro pontos de HP! Só o quê? Bota no pé! Não, filha da puta! Nem é pra ir pra frente não! É pra ir pra trás! É pra ir pra puta! Filha da puta do caralho! Tô mandando pra trás! Porra! É pra recuar, caralho! É pra recuar essa merda! Filho de rapariga! Por que vai pra frente que eu tô mandando? Corro do caralho! Vai tomar no cu! Porra! Pra que que eu tenho HP este caralho? Que é pra nada, né? Já era aqui essa porra! O cara usa o cara da doida! Ele fica lá quietinho, velho! Fica quietinho! Parou! Quando o cara bota a cachaça na boca Que ele corre pra dar a parte! Parece que ele é o instrutor do alcoólicos anônimo! Filha de uma puta! Vai tomar no cu! Toda vez é a mesma merda! O cara não pode usar HP neste caralho! Calma, calma, calma! Tá bem aqui! Aqui tá em casa! Aqui tá em casa! Aqui tá em casa! Vai tomar no cu, meu irmão! Mulher chata do caralho! Senta que lá vem a história! Carta! A história da vinha! O que eu tenho aqui? É! O que eu tenho aqui? Cara, foi uma vez que eu tava indo na prefeitura Eu parei em uma loja E olhei, o negócio no computador O preço e tal Eu tava querendo montar o preço na época Aí... O cara chegou e falou Opa! Quer comprar alguma coisa? Não! Só tô olhando, fica tranquilo! Ele disse, não porra! Entra aqui na loja e tal Ele mostra o negócio Espera aí! Aí começou a mostrar o negócio e tal Aí o negócio já... O negócio tava no computador, né? Aí ele começou a negar cliente Pra me atender, né? Aí quando eu olhei o direitinho ele tava me mostrando um retroprojetor. Aí de momento eu falei que queria esse negócio de retroprojetor não, né? Tá certo. Aí ele perguntou... Você tem... Você tem capacete? Você anda de moto e diz... Arruma um capacete pra gente dar uma voada aqui em Maceió. Porra, aí é foda. O cara quer me comer? Eu só queria um... Eu só queria um computador e o cara quer me comer? A última não pegou! Sempre faltando uma pancada! Sempre faltando uma merda! Sempre faltando uma porra que não funciona esse caralho! Pra tomar no cu! Eu lembro pra vocês essa imensinha megas que é, meu irmão! Oi! E aí, Vitor? Cadê você, viado? Quem fala? Sou eu, porra! O Creve de caralho! Fala, viada! Pô, viado, você marcou o rodízio de travesti, pagou e vai deixar o seu dinheiro embora assim? Não vai vir, não? Vou não, hoje vou não! Pô, tu pagou o maior travesti de trombão e vai furar mesmo? Porra, velho! Tô ocupado, caralho! Hoje a gente não tem condição, não! Ah, tá, beleza então! Ela perguntou se você ia querer remarcar! Daí eu falo pra ela! Eu só vou semana que vem, caralho! Semana que vem eu tenho lá! Então eu vou pegar o endereço dela e fazer a remarcação e te passar pelo WhatsApp, valeu? Valô, valô, valô! Fala que não morreu! Calma, calma, até veloso! Vai sair daí? Olha aí... Predicto! Opa, bagunça aqui, ó! Já tá aqui comigo! Já tá aqui comigo, Flávio! Taca! O telefone tocando, caralho! Que atraso! Que atraso! Cadê você, que atraso? Ó o time, vem aí! Vou pular aqui, velho! Ladrãozinho! Você não tava comigo, que atraso! Entra, Flávio! Tô chegando, time! Tô chegando! Tô chegando! Então calma! É doze agora, é do... É isso, boa! É o momento onde o Brasil acompanha você, meu amigo! Veja não, Zanfa! Veja não, Zanfa! Apresenta! Dá pra comprar todo mundo, meu amigo, Zanfa! É o momento que o Brasil vai brilhar, todo mundo vai mobilizar... Caixa de munição, joga pro time! O time está voltando, é o time da virada, o time do retorno, o time da fênix! Meu amigo Zanfas! Ele é o Zanfa! Tem jeito aqui comigo, Zanfa, tomei no cu, Zanfa, tomei no cu, Zanfa! Saboei, Saboei pra caralho, Saboei pra caralho, Zanfa, Saboei pra caralho, Zanfa! Olha, estou do lado, estou do outro, ele me pegou, puta que pariu! Me saboei, Zanfas! Zanfas! Fica, porra! Volta, porra! Tira a música, arrombado! Cara, eu vou subir direto, foda-se. Cara só quer foto mesmo? Ei, caralho, palma! A porta tá trancada ali, tem alguma coisa errada, tem coisa errada aqui, eu não consigo mais mexer o mouse, vai da merda, vai da merda! Oi ela, me pegaram! A manga! Ah, porra. Quer dizer, a manga é essa. A manga é essa! Ah não, caí. Tô bem, tô na gameplay. Eu tô fudido, tô lá embaixo. Meu Deus, capete! Meu amigo, caralho! Vamos segurar um aqui, que depois desse combo, foi combo falecimento, Jesus sereno. Não, eu já desisti. Deixa a vida seguir. O cara tinha falado ali, o nome do cara já, assim que ele tava conversando, falou, Baldu, teu pau... Há muitos momentos da vida em que o silêncio é a resposta mais sábia que nós podemos dar a alguém. Na pressa de falar, corremos o risco de dizer o que não queremos. E diante de tudo que foi dito, nem sempre temos a possibilidade de consertar o erro. Por que existe rua sem saída se dá pra sair por onde você entrou? Caralho, que boa pergunta, velho. Por que aí, amigo? Eu vou doideiro, né, velho? É porque é rua sem saída, não rua sem entrada. Porra, Kalinho, que resposta gostosa! Rapaz, os dois são revolucionários. Porra, caralho, velho! Maravilha. Eu gosto de moeda. Eu gosto de dinheiro. Ele me pegou. Erro, Coringa. Por que todo o corno é curioso? Sei lá, velho. Por quê? Chega! Ué, Guilherme. Ué? Cachorra, não é uma cachorra. É uma cachorra sem vergonha, rapaz. Não é uma cachorra. Boa pena, filha da puta pequena. Hein? O que foi? Olha aqui, ó. Tá me tirando? Já tá entumada, já tá entumada, já? Já, porra, já tá brincando, já alucina. Tá tudo, tá tudo. A few moments later. Eu acho que isso é melhor que eu nunca vi a vida atrás. Maca aí que tu pagou aqui, velho! Caralho, batida de bota. Paralho, batida de bota. Paralho, batida de bota. Chega, 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 acabou. Tá bom aí, galera. Bora, todo mundo vai lá. Cuidado de se misturar. Ei, tu ano começou uma beleza, hein? De novo aqui, ó. Tranquilo. Não, não, não vai cair, não. Não venta de cair, não, filho. Não venta de fazer merda aí, não. Porra, vai tomar no cu também, velho. Esse cara, eu não sei qual a dificuldade que os caras fizeram nesse jogo aqui. O cara dá um pulo ali, parece que ele tá com um pau no cu, que ele não consegue fazer nada. Aí, não dá, porra. Não pode fazer nada não aqui, não. É pra morrer mesmo. O pior de tudo desse jogo é a movimentação, porra. Não é mais nada. É só a maneira que esse fim de rapariga se move. Porra, vai tomar no cu também, meu irmão. É pra pular no bagulho ali, rapaz. Isso. Toca fogo na Babilônia aí. Meu irmão, velho, o pulo dele é a pior coisa que existe, velho. Sinceramente, sinceramente... Não tem como você ter precisão numa porra de um pulo, não. Porque se você vai muito, ele passa. Se você vai pouco, ele volta. Aí dá um caralho. O foda é essa música de floresta do caralho, de tribo indígena da porra. Fica só aqui, ó. Fica só na zoeiragem. Não acredito que eu perdi a vida. É isso mesmo, eu perdi a vida, né? Eu perdi a vida. Pra tomar no cu é ligeiro. Era melhor nem ter pega-pica da vida. Porra, velho. Caralho. Quando é dificuldade do cara ficar na plataforma, eu não tenho dificuldade, porra. Ele nem se apoia, ele não se agarra, não. Mas que ele tá com no cu, meu irmão. Ele pula. Tá aqui. Maravilha. Será que... Ah, foi normal. Não cai, ninguém cai. Tá do caralho. Quando ninguém cai, é massa, velho. Porra, aí também é foda, né? Ladrão. Opa, rolou um bug aí, hein? Rolou um... Uma ajuda do jogo pra gente aqui, velho. Pô, não dá, pô. O jogo não tem condições, não, velho. Pô, eu vou quebrar esse controle. Eu tô usando você que eu vou quebrar esse controle. Tanta... Tanta força que eu tô usando pra apertar o X aqui, velho. Pra ver se ele pula melhor. Porque tá foda. Não. Pô, ele tocou na Brada Fábio, não pulou. Por quê? Eu queria que ele caísse de cu no chão pra ele ficar tetraplégico, velho. Oh. Mas quando ele não consegue pular, ele não consegue pular. Ele tem algum problema aí que... Eu não sei qual é. Ele ainda não sabe quem é o dono do videogame, não. Acho que eu tenho que dizer isso aí. Ele tem que estar no videogame pra dar um burro nele. Pra ele saber quem é que manda nessa merda. Porra, caralho. Ele não consegue. Qual a dificuldade dele ir? Só aumentar o som aqui, velho. Não. O som tá foda. O som tá foda. Será que é? Eu tô mostrando caralho, velho. O cara anda sozinho, velho. Pera aí. Tem três caras aqui, em três cor. Eu tô sem arma, velho. Vai ter que ser aqui. Vai ter que ser aqui. É pra brigar, Zanfa. Zanfa, diga aí o que a gente vai fazer. Olha lá o homem lá, ó. É foda. É lá é foda, né, velho? Lá é muito longe. Mas estão lá dentro. Estão lá dentro. Estão lá dentro, é? Estão fazendo... Oi, oi, oi. O que é? Eita, capô. Meu Deus do céu, velho. O bicho gritando aqui parecendo um canguru. Que porra é essa? Pera aí, viado. Calma. Aviso que tem granada, meu irmão. Tem que subir, foda. Eita, filha da puta, rapaz. Faz isso não, filha da puta. Tá doido, caralho? Oxi. Obrigado, capivara. Eu vou descer a cia pulando. Dold, virado na bomba. O capivara. Já matei um, porra! Caralho, velho. Bora, porra! Segura o Fabio. Segura o Fabio, gente. Olha o cavali. Calma. Caralho, mano. Caralho, mano. Olha o Fabio. Olha o Fabio. Olha o Fabio. Eita, tu me enxoca aqui, meu dinheiro não. O que é o coração? O caba atorrogando bomba de engrenada em mim aqui. É tu, Vitor. Eita, foi mal, Fabio. Tô plantando, tô plantando. Me protege. O povo que o Degas tá passando mal, velho. Eu quero matar, eu quero matar. Que porra? Olha. Como é que eu subo a escada? Tem gravado aqui. Estão defusiando. Caralho aqui, o que é que o cara me matou? Meu Deus, essa missão. Filha da puta. Estão dando defuso. Vinte rapariga estragou minha play, velho. Eu joguei a granada, você foi, Madinho. Vai dar só um chupinho. E tá tranquilo. Calma. É, rapaz, é o negócio aqui. Filha da puta. Puxa, peraí. Os caras pedem só um quebrar essa merda para o resto ir, tá ligado? É claro, se um pode trabalhar, por que a gente vai trabalhar por ele, entendeu? Wolf. A gente tá fazendo nosso trabalho, né? É. Nosso trabalho. Eu até colocarei a música do Comino agora, mas eu tô com o cara. Da Gang Bang da besta fera. Cara... Eu fui... Eu tô chegando, Comenon. Eu tô chegando. Eu tô chegando. Eu sou o cara. Uh. Que? Eu passei. Cara, eu tava na linha de chegada. Fudeu. Onde eu caí? Caí na... Caí no amor e na prosperidade. Rapaz, eu vou matar esse bicho aqui vai demorar pra caralho, velho. Tem que achar uma malícia aí. Rapaz, eu vou matar esse bicho aqui vai demorar pra caralho, velho. Ele cai aí na ponta. Tu tá na pontinha, filho da puta. Aqui, ó. Menino... O cara não tem nem tempo de fazer nada. É só chegar aqui e morre. Filha da puta, velho. Ah, tu não me fode, caralho. Ah, ele botou o cu ali e fodeu com tudo. Ele me fodeu com o cu, velho. Ele pode enviar. O cara bota pro lado e ele fica... Ele dá rodada e baleste, caralho. Caralho, cai de novo. É o cara do caralho. Ele caiu nesse cacete, meu irmão. Puta que pariu. Pra que porra tem um buraco aí? POR POR MAI friend. O cara do caralho quer. E o cara, é o cara do caralho? Olha, o cara do caralho quer. E o cara do caralho quer. E a gente vai ficar... Ai, foi cair! Ai, foi cair! Ai! Ai! Caralho, filho da... Caralho, falta só um cachorro! Tomei no cu! Caralho, filho da pusa esse cachorro, meu irmão! Posta falta você, caralho! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Mata, caralho! Mata, filha da puta! Filha de rapariga do caralho! Eu sou foda, meu irmão! Me respeita! Rapariga apanha pra mãe É! Trísco! Tama, ei! Não pegou! Eu tava defendendo, velho! Que porra é essa! Ei! Vou amanhe ser baby invocado Isso! É! Filha da puta do caralho! Olá, Marielle! Eita, pô! Tio Barnabé tá cappado em lendo a volta! Me derrubaram aqui! Puta, o Banabé é foda, viado. Correria. Não é pra fechar com tudo dentro não, viado. Vou fechar contigo fora, filha da puta. Imbecil do caralho. Porra, que bicho viado. Rapaz, velho, na moral, esse negócio aqui é sempre o futuro, velho. Como é que os caras dizem esse negócio aí, pô? Eu fico sempre de vantagem. É briga de cú com rolo isso aqui. O cú sou eu. Senta que lá vem a história. Era tipo, a massagem que eu pedi lá, era a massagem que era tipo, costas e perna. Certo. Só. A massagem mesmo, massagem do... Massagem é a full body. A full body eu não fui. Eu falei, mano, eu quero só massagem nas costas e massagem nas pernas. No reto. Que é isso. Acabou, mano. Acabou. Aí a mulher, massagem nas costas, pá, não sei o quê. Aí terminou a parte de cima. Puta, maravilha. Tava virando o olhinho que nem um indiano lá. Aí começou, massagear minha perna. Aí pegou, massageou a coxa. Desceu, foi até pra panturrilha, no sovaco do joelho. Aí desceu de novo a panturrilha. Aí subiu na coxa. Desceu de novo a panturrilha. Coxa na minha bunda. Eu tô... Tá? Aí bunda, coxa, panturrilha, coxa, bunda. Bunda. Bunda de novo. Coxa, panturrilha. Beleza. Aí outra perna. Mesma história. Coxa, panturrilha, bunda. Coxa, panturrilha, bunda. Aí ficou bunda, bunda. Bunda. Cu. O cu? O quê? A mulher vai lá e enfia o dedo no meu cu. Nessa hora, doc. Você pagou por uma massagem ou foi um estupro? Eu tomei um susto, mano. Eu tomei um susto. Eu acho que a mulher prendeu o dedo. Pra tirar, irmão. O cu de alicate. Irmão, eu tomei um susto. Um susto. Ela tava, tipo, massageando. Eu tava suave, mano. Tava, mano, tá bom. Tava gostoso, né, velho? Tava com um ambiente massa, né, velho? Mas é... Você deixou por isso. Tava legal, mano. Você não tinha o que fazer. Mano, eu fui pego. Nunca mais se fechou, né? Eu fui pego fora do... Fora do... De qualquer... Qualquer prumo ali, mano. Eu tava... Mano, jogou no efeito surpresa. Eu não esperava. Eu tinha confiado nela. Falei, não. Caralho, você confiou. Você se entregou, né, velho? E ela fez uma traidade. Ela enfiou o dedo no meu cu, mano. E eu fiquei muito em choque. Porra, vai tomar no cu de novo. Cara, dá só um... E bate em mim. Tem calma, tem calma. Só tem calma. E felicidade. O cachorro mordeu, fodeu. Cara, é foda esse cachorro do caralho. Foda, velho. Filha da puta do caralho. É uma merda. Por que cachorro só porra? Foda, né, velho? Chega... Chega a peste de um cachorro. E foda o jogo do cara todinho. Esse cachorro do caralho. Vamos pra isso. Que cachorro da peste, meu irmão. Fudeu, fudeu. Acabou o jogo, meu irmão. Não tem mais jogo, não, pô. Não tem mais jogo. Eu sabia que não tinha mais. Tem como não, tem como não. O cachorro é foda. Esse cachorro é a peste. Esse caralho é imortal, filha da puta. Opa, esse cara... Ninguém, merda. Rapaz, eu vou perder, porra. Eu sou burro mesmo, velho. Eu sabia que eu ia perder. Tem uma porra. O HP do rapé que eu tirei. Tem coisa máis, caralho. Opa. O que é porra? Opa. Que a peste, velho. Opa. Não, esse viadinho fica saindo ali do castelo, porra. Não, pra isso, velho. Eu vou perder. Eu vou perder. Isso é uma merda, velho. Eu vou pedir pro carmaço dele. Porque tem um viado pequeno do caralho. Correndo no meio de um mapa. E esse filho de puta não dá um peri certo. O cara dá um peri. Não perde nada, velho. Rapaz, é só... Não, peri. É só bater, ele não bate, porra. Caralho, eu tô mudando pra pegar o peri, filho da puta. Acabar com essa merda logo aqui. Porra, era pra apertar o outro putão, apertei o botão errado, velho. Isso é uma porra mesmo. Isso eu não sei. Tá foda. O do peri, o do peri, não pega a porra do peri. Isso eu não sei. Caralho, porra, eu tô dando esse peri de merda. Filho da puta. Vamos perder agora. Vamos perder essa porra. É foda, eu sabia, porra, do remédio. Eu tô morrendo com o remédio, velho. O suportamento do remédio era pra ajudar o cara, velho. Porra, é só isso, caralho. É um bagulho simples. Tempere esse filho da puta aí e come com cachaça. Filho da puta, como é que eu vou desviar desse raio? Não, porra, isso foda o raio dela, porra. O cara fica com medusa. Peda. Foda. É um caralho, amigo. Fudeu, fudeu, fudeu. Sabia que ia fuder. Não tem como ganhar não, velho. Não tem como ganhar não, porra. Não tem como ganhar, velho. Não, vai tomar no cu. Não tem como desviar dessa merda não, velho. Não, porra, isso. Ah, eu vou pro jogo ficar aqui mesmo hoje. É foda. Porra, não tem como não. Essa vagabunda, ela joga um bafo de roda aí no cara. Ainda pega. É foda, fica pegando essa porra. Peguei o esquema. Peguei o esquema, caralho. Peguei a porra do esquema. Vai tomar no cu. Bagulho fácil do caralho. Eu, imbecil. Fica aqui. É só ficar aqui, fofo. É só ficar aqui, velho. Mais nada, meu irmão. Eu sou ladrão. Que não pega essa merda não. Vai tomar no cu. É só meter bronca nessa cachorra. Bora, 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 filho da puta. Porra, o que é esse cara? Fala pra mim, fala pra mim aqui, aqui, ó. Sinta o peitoral. Bate nessa porra, que que é de titânio, caralho? Vai tomar no cu. É linguiça e ovo, velho. É linguiça e feijão, pô. Tem tudo aí, velho. Oh, bicho, não tá acontecendo aqui, não. O que tá acontecendo aqui, velho? Eu não sei o que tá acontecendo, velho. Um. Ai, eu vim, filha da puta. Um. Desgraça. Um. Número 3. Tá na terceira posição. Pera aí. Número 1. Número 1. Posição 3 e falo tudo. Número 1. Não, posição 3 aí não me fudeu. Errou, número 1 de novo. Que que tá... Eu não sei que fase tá aí. Não, me errou, eu me fudeu, velho. Filha da puta. O que é isso, rapaz? Oxe, tá doido, caralho. Filha da puta, meu irmão. Bahia é refletar, boboca. Ah, é o mesmo refleto do meu. Como é que tu botou o selecionador nele? Você abaixa, corno. Morreu. O STMzinho pode ser duro às vezes. Ele é duro todo dia, rapaz. Opa. Oxe. Oxe. Senta que lá vem a história. Aí eu lembrei. Eu tô num mundo chamado Amon Cat. Cheio de areia e tal. Pra quem assiste, quem acompanha a Magic, sabe. É o que eu tô falando. E aí eu lembrei que quando eu fazia a terceira série. Que na escola onde eu estudava. Tinha... Acho que era a terceira, era a quarta série. Quarta série. Fizeram a biblioteca e tinha um livro do Egito que eu achava massa, velho. Olha a minha ideia de pivete. Porra, acho massa o negócio do Egito e tal. Eu vou copiar todo o livro no meu caderno. Aí eu comecei a copiar. Na metade eu parei. Porque era muita palavra. Criança é coisa bonita, né? Bora pra play. Modo hardcore. Mais realista. Recomendado para jogadores que estão familiarizados com os fundamentos de combate da sobrevivência no mundo Kingdom Come. Meu irmão, trabalha com gameplay, meu irmão. Trabalha com o público. Uma das colheitas falhou. Morreu! Gente... Já? Você considera aqueles que pagam seus clientes em dia um exemplo de superação? Exatamente. Nada. Que é isso. Que pagam seus clientes em dia. Que é isso. Eu entendi seus clientes em dia. Não, lê errado. Lê errado. Vai tomar no foda, moreno. Exatamente. Eu lê errado, pô. Lê errado. Vai se fuder. Pagam em dia. A fuga é minença. 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 Quebrou. Bala já, velho. Olha, vai na porta de Ares. Vai pela esquerda. E logo à direita você senta na minha pomba. Pô, aí é foda. Eu pensei que era a porra de uma dica. Vai tomar no cu, Wellington. Pô, você tá botando o poeta em mim mesmo? Não é pra usar aqui? Eu sei lá, velho. Tá parecendo que tá pegando nas minhas partes. Aqui, ó. Pega aqui. Tem que pegar aqui em mim, ó. Como é que eu pego essa merda, velho? Pega aí, não. Não sei como é que faz isso, não. Aperta com o botão esquerdo em mim e gire pra pegar o negocinho. Deixa se vai. Não tem, não, velho. Eita porra, ó. Ó, olha. Ó, caralho. Porra. Eita, caralho. E a mulher sem rola também? A mulher sem rola sem futuro, né, velho? Ai. Rapaz, na moral, velho. Pra que isso, hein, bicho? Vou voltar lá, vou matar eles, cara. Não, Nilton, Nilton, Nilton. Você tem nove mil reais no bolso. Compra dois. Compra duas lastimas logo aí. Eu e o Zanfro. Porque se comprar o Fabio é sem futuro. Boa. 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 Mulher sem pito também. Mulher não, amigo. Peraí, mulher sem pinto? Agora que eu entendi, hein, filho da puta Cadê o Fábio, hein, velho? Tô aqui, amigo Vai tomar no cú pra dar cú Cara, tô aqui, chama o Perran Tomar no cú Quem leva o Perfect, dá cú, hein A nova regra do Tekken Perfect é cú dado Perfect é cú dado e acabou, acabou Quem dá cú, dá cú e acabou Calma, amigo Calma, amigo Perfect não Beleza, beleza, beleza Bota pra quebrar Posso jogar? Posso jogar ou não posso? Ou o jogo é seio agora Porra, vai tomar no cú Três Perfect numa luta que porra é essa, meu irmão? Perfect é cú dado e acabou, acabou O bicho é bom mesmo, porra O bicho é diferenciado Rápido, rápido, virado, dá desgraça Amigo, deixa eu começar Deixa eu jogar também O jogo é seio Pra você que comprou os dois, o meu e o seu Que eu não posso jogar, filha da puta Ó pra isso aí, só um milhado do meu vídeo Ó pra esse, velho Que cabra escroto Que cabra escroto, dá desgraça Eu disse a você que esse bicho é escroto pra caralho Porra, vai tomar no cú dois Perfect seguintes, que porra é essa? Perfect é cú dado e acabou, acabou Ó pra isso, o cara tá rodando O cara roda, o cara dá desgraça Pô, vai tomar no cú Que porra é essa, meu irmão? O cara deita, velho O cara que deita é uma puta, rapaz Puta, você é puta Como é que ele pegou que eu tô defendendo, rapaz Ele não fala o bagulho que eu tô mandando Filha da puta do caralho, fica aqui Caralho, meu irmão, é pra dar uma barra Pô, bonica, meu irmão Pô, vou perder ele perfecto, qual é isso mesmo? Sabia, a vida é foda, né? O cara é com 136 vitórias ou com 3 Porque eu ia da cú, da cú e acabou Já, já, posiciona a granada aí, posiciona a granada Já tô falando a mão já Posiciona pra jogar Espera, viado Vai, 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 posiciona pra jogar Vai Isso vai da merda Prepare Vai da merda, vai da merda Vai da merda Vai da merda, vai da merda Vai da merda, vai da merda Oi Vai da merda Alô pessoal, boa tarde Um abraço do tio Enote, né? Tudo de bom Bom trabalho pra vocês aí Boa curtida aí nos lives Das lives da vida Um forte abraço a todos Pode mandar o pessoal se fuder também Pode mandar que eles estão me ofendendo E o Vitor também manda todo mundo tomar no cu, tá? Se fuder, beleza? Falar do Vitor aí, viu? Só tô sendo apenas o encarregado de transmitir isso aí pra vocês Todos tomem no cu, tá bom? Um abraço, tchau Cadê? Caralho, cara da menina? Era uns 5 anos, sei O quê? Puxa, meu irmão, caralho Todo lugar que eu vou é pior, amigo Ele vai bem devagarzinho, viado É, não quer nem saber Aperta E Eita, filho da puta, mandou a aperta E Vai tomar no cu, viado Fique rapariga do caralho Padeceu Puta que pariu, véi Tem uma dica pra você usar Os gringos e eles ficarem putos É só falar, é... Ghost... Ghost de Downco Ei, amigo, cara, não diria, amigo Fica aí, véi Ei! 21 aí, 43 Filho da puta Machucou, tirei a roupa de um ali Onde, Vitor? Onde a gente se fudiu nas montanhas Na montanha aqui, pô Ah John Cena Peraí, rapaz Eu cheguei agora Eu nem saí da máquina Já tô apanhando Ok Não, não Well I'm Harry, thanks Eita, pô De novo, no automático O cara vai bater Vai tomar no cu, rapaz O cara não pode nem comer nessa merda Que o cara cai e vai se fuder Caralho, aqui é muito time, véi Tem que ter muito time, véi É muita precisão Não, isso aí não é comigo não, pô Eu sou um cara que... Eu sou um cara tranquilo, pô Pô, tem um checkpoint aqui, véi Foda-se agora Agora pode dar ebuliço É isso mesmo Começou a dar merda já Eu vou cair Caralho, como é que o cara consegue errar um pulo desse, véi? Porra, caralho Rapaz, vou dar game over nessa merda, rapaz Isso, filho Caralho, é pra tomar no cu Caralho, que personagem merda, véi Tua vontade de agredir esse filho de rapariga, véi Ele tem que ser extinto mesmo, esse filho da puta Rapaz, o jogo tá light ainda, ó, véi Rapaz, o checkpoint tá ali, véi Ao meu alcance Não vai, pô Eu não consigo pular ali Eu tenho um problema sinistro Que é pra pular nessa merda aqui, ó É pra ficar fixo aqui na pica dessa tábua, véi De novo, de novo Vai dar game over de novo aqui, véi É a mesma coisa É o mesmo procedimento Vem, sai de lá Vem pra cá Toma no cu De novo, véi Foda, não tem Não sei medir não, véi Não é pra isso, porra É a mesma coisa, pô Sai daqui É o mesmo game over É só um pulo É só um pulo, véi O problema pra mim é pular O problema pra você Cala a boca, viado Tem um... Tem um save point aqui, véi Caralho, o save point tá aqui Não vai Não vai Não vai Não vai Foda Não tem condições Não tem condições Caralho Pô, porque caralho ele não consegue se manter, véi Agarra um negócio Segura essa porra aí Faz qualquer merda Pronto, chegou de novo Só quero passar daqui, véi O Crash, ele tá indo de pirraça Ele tá indo porque ele sabe que eu tô puto Ele sabe que eu não gosto disso Ele tá indo porque ele é um viado Porra, passei Eu não sei se eu sou muito bom pro jogo ou... Sei lá, né, véi Porra, meu irmão, esse negócio que anda, véi Por que essa face tem que ser assim, meu irmão? Não vai tomar no cu, véi Não tem necessidade do negócio Tem soldado que eu venho parado A cara do caralho Beleza, cheguei Cheguei em um lugar massa, véi Tipo, um lugar que é uma merda Por que erro é foda A câmera tá de lado, véi De lado ninguém vê nada, meu Não tem que ser de frente Simbora, simbora, véi Agora fodeu Aqui é um caralho Aqui é foda Por que não dá Eu quero saiba a posição que o negócio tá, rapaz O cara tem que pular no tato Tem que acertar na cagada aqui É sem querer Porque esse viado não consegue dar um pulo Certo Se fosse uma pomba ele cair de cu Certinho Que foi os caras que fizeram esse remaste aqui, véi Ninguém descobriu o endereço dos caras não Pra dar um murro na boca de um filho de rapariga desse É isso mesmo Vai pra cima do fogo aqui Tem que pular na beirada Nem na beirada o cara vai O cara fica no meio do caminho Tem um zero vida aí agora Vai pra onde? Morrer Voltar, game over no caralho Isso tem que pular Não Tem que pular no Na ponta mesmo O cara já caiu Tem que pular Tem que ter um time do caralho Porque é uma faculdade esse jogo O cara tem que ter graduação pra arrumar essa merda Ah, não acredito não, pô Vai tomar no cu, rapaz Pô, esse monchego do caralho Ele vai se fuder Agora deu o caralho mesmo, viu Olha pra isso, véi Olha a merda que eu me enfiei Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, eu tô ficando maluco aqui, véi Isso, tranquilidade, hein Caralho do céu Não, como é que ele caiu que eu mandei ele pro lavadinho, porra Isso na vida a gente só faz uma vez, não faz de um anão, caralho Isso é maluco O que é isso, pô? O cara cai na brecha, pô Olha a brecha ali É uma brecha pequena aqui, véi Não cabe nenhuma pica, meu irmão E o cara cai dentro É fada, né? Como é que o cara só chega na plataforma e ir embora e o cara cai? O cara cai no negócio mais fácil do mundo, no negócio mais simples É isso mesmo, pra tomar no cu aqui, véi E tem que bancotar esse jogo aqui, pra esse filho da puta parar de existir Mano, eu tô nem mal vendo pra frente, pô Só tô alocando o cara pro barriga do bagulho, véi E o cara cai, sem noção esse bicho Que filho de rapariga, que filho de uma puta Tá ligado no ar, que inimigo Um cara que você vê, você fala, vou matar você Porque você é um merda, é esse cara aí Foda-se mesmo, vou pela corda Ah, deve ser aquele boss vagabundo de sempre, né? Ué, é foda, né, véi? É pra pular em cima desse cono, caralho! Porra, véi, eu perdi com esse cara Como? Pô, porque eu não pulo em cima do cara, caralho! Porra 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 É pra pular Pula nesse viado Pula nessa porra, caralho! É foda, pô É foda É porque ele não pula no cara Pula nesse filha de uma puta Se fosse uma rola, você pulava Tá da grande esse cono Ó pra isso Vai lá e dá um burro nesse teu teu caralho O cara não tá do teu lado? Filha da puta Rapaz, véi Vai tomar no seu cu Tô mandando pular, vai tomar no seu cu, porra! Eu tô vendo esse pessoal que diz Ah, o jogo me desgraçou, quase que eu morro jogando de estresse Tá bem Quando eu tô na gameplay, ela não quer vir pra cá, né véi Rapariga Vem, véi! Coração Ô, Victor Essa foto que você tira aí, vai pro Instagram? Vai pra casa da tua mãe filho da puta Jocou muito rio! Ah não, tem macheta aqui, burro! Obrigado. Claro, você me mexou De nada Cara, na moral Code, eu vou mandar um e-mail e falar, véi, essa pistola que você dá inicial, bota no cu, não dê não, que não serve de nada, véi, não serve de nada. O que eu preciso falar pra conquistar a mina que eu gosto, diga aí, é pra eu não faço a mínima ideia, véi, isso aí você vai descobrir com o tempo. Eu tenho ideia, parceira, você chega perto dela, olha nos olhos e dá um burro na costela. Quando ela dá uma envergadinha que ela vai fazer aquele ah, aí você dá uma bocada e já foi. Por mim eu chegava mais, não é pra ela não. Que é um, que eu... Lobisomem, filha da puta! Corre de lado, Zafa, corre de lado, Zafa! Corre de lado, Zafa! Corre de lado! Cível, cai do caminhão agora! Não! Eu tô tentando! Cai! Já caí, vai! Deixa eu ver se o caminhão não vai voltar, véi, não. Ele tá na cima! meu deus vai não filha da puta, vitor filha da puta, puzina mozinho, puzina eu vi alguém sumando um rambo no vídeo de hoje pra matar a piranha suja lá em caralho que porra de AK, AK é muito ruim velho AK é ruim pra caralho que arma merda, que arma merda do caralho, bota no cu essa AK perogando filha da puta, vai tomar no cu, que arma lixo velho, eu nunca vi uma arma tão merda quando essa bota, vai tomar no cu, que arma ruim do caralho a AK é muito ruim, a AK é ruim pra caralho, que arma desgraçada essa AK vai tem um cara atrás, atrás, não porra, a AK é uma ruim, é ruim, arma ruim, arma de corrando de filha de uma puta, de quem da cu essa AK velho, na moral, não existe arma pior e eu ainda pego essa merda, só vem arma bosta pra mim velho, é AK, é desgraça, é Vector vai tomar no cu velho quando você deu nada disso Oxarinha, você tá querendo me dar alguma coisa dura hein no qual eu tenho que ir pra cá, onde tem doces, tem criança e foi onde a criança foi levada tamo junto no escuro, ai desgraça que porra, essa é carnaval mesmo, se organiza velho porra, é rodopiaco só o caralho, é tomar no cu caralho, o caba tá dançando velho, o caba tá dançando porra é carnaval não meu irmão, não é carnaval não, nessa porra não filha da puta, ele tá rodando velho, filha da puta pra rodar, vai tomar no cu velho deixa o outro macaco comigo que aqui eu me resolvo com ele vamo lá, nada de dançar, nada de dançar sem dança, sem dança, sem dança sem dança bebê para com esse negócio ai velho, para com essa foda que folia é essa ai meu irmão, para com esse negócio rapaz não, não, não não não, não faz isso não para de rodar o cara roda, esse é o problema o cara roda velho, para de rodar porra, é pião do baú caralho não faz isso não não fora de dançar, filha da puta e aqui não dá pra tempo não né tá, tá, tá tá aí embaixo, tá, teu caminhão chegando ai vídeo olha o cabalá o cabalá o cabalá o cabalá no cabalá onde meu irmão, lá é que é grande é muito estranho olha o baiano eeeeeeeeeee olha o baiano filha da puta o cabalá, o cabalá um caralho meu irmão não diga a posição, filha da puta rapaz, tô apanhando que só peste percebeu não rapaz, que que tá acontecendo comigo, eu to desvindo na hora errada bota a cachaça pegou, pegou, a merda mesmo vou pular do, vou pular do panhasco porque nem eu morro, nem você me mata eu morro sozinho, vai tomar no cu oh, tomei só fim merda cheguei ali com quatro patas de HP, não pode eu vou ganhar com quem de quatro patas de HP rapaz eu não ganhei nem de mim mesmo, complicou né vou entrar na cachaça vai ai de porra, que demora do caralho pra tomar esse negócio, filha da puta pegou de novo, é um caralho, não consigo causar HP não porque tão imbecido, caralho fudeu, é isso aí pra tomar no cu comigo aqui acabou, acabou esse daqui, tem manhão tem brincadeira manhão ele não deixa nem eu jogar, caralho vou sair daqui vou sair daqui porque eu vou acabar caindo naquela porra, aquele buraco velho não, ah não não, 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 não não pode, ele não levanta, porque ele não levanta que eu não mando, se levanta porra tá apertando a pica do botão, filho de rapariga vai tomar no cu rapaz, eu vou jogar esse cara porra pô, eu to ficando puto já com essa merda porra, ele me deu burro na costela, caralho sai amigo, maravilhoso porra, não to conseguindo mais usar HP por que eu não consigo usar HP todo mundo consegue usar, menos eu todo mundo usa, menos eu, aí é foda aí acontece essa merda ai, porque não da pra usar HP eu uso o apanho, uso o apanho então, vamos apanho no cu se não precisa, filho de rapariga ooooooo porra, isso pede HP do caralho agora, vai arrombado obrigado, oh querido eu vou acabar vai cair aquela porra aquele buraco velho porra, vai tomar no cu, onde é que eu tava pra apanhar rapai olha, eu perdi, metando HP isso é um caralho velho, isso é uma porra de novo, vai tomar no cu o cara tenta ficar, calma, não da não essa merda não, é uma mentira por trás de a outra o cara fica parecendo doido jogando videogame, reclamando com nada o cara sozinho no quarto reclamando que nem um corno otário rapai, meu irmão esses itens do capeta, eu não gosto desses itens que acontece sem querer velho porra isso eu to usando o HP na mesma hora o cara me bate velho eita menino o HP, porra que isso não da porra, não tem tempo acontece é um movimento que paga, eu fudei acabou, eu tava na mofare é foda velho é imoral, é imoral olha um bicudo na cabeça aqui velho na mente, na gaia é pra roubar a boca do balão x-scrota do caralho tem hora que ele endoide, é só ele que joga o jogo é dele, agora ele virou o mestre supremo tem que venerar um cara desse agora fazer estrada pra ele, filho de puta porra ta foda, é um drama de vida vai, vai, vai tomar no cu porque porra tu ainda ta aqui porque tu vai pra casa, tu não consegue me bater mesmo arrombado rapaz rapaz vei imoral, imoral, ta desviando ta desviando da merda o jogo não da condições de você passar o jogo não faz porra nenhuma por você queria mandar uma bomba na cara do Miyazaki, aquele filha de uma puta rapaz, eu não acredito não pegou, pegou porque ele demora, ele demora ele tem um problema pra botar essa garrafa ai na boca se fosse uma pizza ele tava bebendo agora chupando essa merda rapaz, não adianta usar HP é um cara na loucura, é um cara na doideira eu não consigo bater vei, eu não consigo mais bater no cara é a síndrome do HP baixo é a síndrome do HP baixo é um caralho é uma merda o HP que eu tiro do cara do Anapal ta com seis Jesus Flesk vei seis, seis, ai do nada da doideira eu não consigo bater no cara, eu apanho tudo do rito que eu desvio da peste, da o satanai, da o cu da porra serena caralho o cara deu o arrodeio do amor meu irmão, não pode rapaz se levanta, arrombado se levanta rapaz por que ele não se levanta, ele fica aqui ai, pareceu meio imbecil filho de uma puta pra levantar arrombado mas aquele ditado, aquele provérbio né já dizia o chinês, quem morre é os otários não entendi porque o som parou em não entendi porque o som parou não sei porque o som parou to ficando puto já com isso hein pô é foda vei logo na boss fight pô, o som parou é foda mega puta que pariu, caralho caiu internet seu cab... filha da puta meu irmão, na hora da boss fight porra, caralho vai tomar no cu porra ai também né ligeiro assim não né amigo puta que pariu vei eu to desviando porra eu to apertando essa porra desse botão aqui ó essa porra desse botão eu to apertando caralho pegou, COMO PEGOU CARALHO ta louco me derrubaram aqui pô eu vou morrer puta que pariu porque não tomou o outro quando eu mandei eu mudei dois ó duas vezes aqui pô eu vou morrer puta que pariu porque não tomou o outro quando eu mandei eu mudei dois ó duas vezes aqui vem rocula mozão da nossa j G1 F***, eu vou morrer! O que para porque eu não tomou o outro quando eu mandei? Eu mudei dois Themes Duas vezes aqui Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fegui É só isso! É ele que quer! É só isso! É só isso! Vou tomar duas vezes quando eu mandar, ele pula, ele vai e corta a ação! No meio do HP, no meio da loucura, o cara faz merda! É o personagem que faz merda de que raça! É ele que quer, não show não, é ele que quer! Não precisa de música do caralho! Can't stop now! I've traveled so far! To change this lonely life! Vou pegar isso aqui! With this guy! I wanna know what love is! Agora o bicho pegou, embalou! Aumentou! I want you to show me! I want you to show me! E aí